Salve galera, tô com o Las Paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, cara, um vídeo bem legal mesmo, certo? De como que você faz para estar conseguindo aí 8 moedas, né? Dá para conseguir 8 moedas aí por dia com este bug aqui, com este cachorro, tá? Que é o Curge Acabei de gravar um vídeo aqui, galera, ensinando como é que faz para você pegar o Curge aqui, tá? Eu colei pasta, pois eu vou... Pois eu queria gravar esse vídeo aqui, eu não ia conseguir gravar, pois eu já tinha colocado comida na casinha de cachorro, né galera? Porém eu já tenho um aqui, ó, e aí eu vou fazer com esse daqui, tá? Então acompanha o vídeo anterior aqui, que eu ensinei como que faz para você poder estar ganhando esse cachorro aqui E agora eu vou ensinar um bug e explicar um pouquinho mais sobre ele, tá galera? Como é que funciona? Você vai precisar colocar o cachorro aqui, tá? Você já conseguiu aí o cachorro que ele vai te dropar uma moeda de ouro por dia, tá vendo galera? Certo? E uma coisa que eu vou explicar aí, mano, também, não adianta você ter, por exemplo, 3 cachorros atualmente, né? Que eu estou gravando este vídeo aqui E colocar ele aqui na casa de ração, você não vai receber 3 moedas Você vai receber somente 1, tá? Mesmo se fosse isso que a Kefir deveria corrigir, né galera? Já que você tem 3 cachorros, você colocar os 3 aqui, você poderia receber 3 moedas, né galera? Aí a gente ia poder ganhar, ia ganhar um pouco mais aí no bug também, né? Mas a Kefir eu acho que ela, não sei se ela futuramente vai mexer nisso, tá galera? E é o seguinte processo, você vai colocar esse cachorro ali, pode ver E ele vai dropar uma moeda aqui, ó, quando você coloca a comida Eu estou com ração aqui, mas pode ser qualquer tipo de comida normal Qualquer um desses 3 tipos aqui Eu vou colocar porque eu custo aqui agora mais fácil, tá? E aí a gente vai esperar a moeda cantar ali, tá galera? Vamos lá, vamos esperar aqui E prontinho, galera, já subiu a moeda aqui 10 moedas, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte processo, beleza? A gente vai colar pasta ou limpar dados, né galera? Você vê qual que é o procedimento que você gosta de fazer No iPhone é só desinstalar e desinstalar o jogo, tá? Se você não sabe como que faz esse procedimento aqui de colar pasta Eu já gravei um vídeo, tá? Pra justamente não ficar muito longo esses vídeos aqui Eu ficar colando pasta toda hora Depois eu já tenho um vídeo separado Explicando como é que faz esse processo E o vídeo não ficar muito demorado, tá? Ok galera? Então o foco aqui já é esse, né? A gente vai colar pasta A quantidade de... Agora eu vou colar pasta aqui, tá galera? Até parar, tá? Você vai colando pasta até parar O máximo é 8 Vamos ver se a gente consegue mais de 8 moedas aqui Quando... Ó, vou colar pasta aqui uma vez Vou mostrar pra vocês de novo, tá? Vamos lá Prontinho, galera Já fiz a colar de pasta aqui bem rapidamente Pode ver, não se esqueça, tá? De colocar o cachorro aqui Eu deveria ter feito o auto save com o cachorro aqui, tá? Pra não ficar colocando ali toda hora Mas tudo bem A gente vai colocar aqui agora a comida Pode ver, ficou as 10 moedas, tá? E todo o processo que ele te fez aqui Resetou Tá ok? A gente vai colocar então a alimentação de novo Por cachorro ali, certo? E vai esperar subir mais uma moeda aí No total vai dar pra ele pegar 17 moedas aí É... São 8 moedas, né? Então quando eu tiver 17 moedas aqui O bug provavelmente ele vai parar de funcionar E eu só vou conseguir fazer no outro dia, tá? É... 24 horas depois aí, né? Eu tô fazendo as 10 e pouco da manhã aí Provavelmente amanhã às 10 e pouco da manhã Eu consigo de novo, tá vendo? Então subiu mais uma moeda, galera Agora eu vou ficar fazendo esse processo aqui com vocês Tá ok? E vou voltar só quando eu tiver... É... Tiver terminado já Com 17 moedas Eu vou ver se eu consigo mais que isso, tá? Mas eu acredito que será o máximo aí Que eu vou conseguir Que eu já fiz o teste aí, né? Muito tempo atrás Já tá pegou Me inscreveu no canal Que legal Beleza? Mano, deixa o likezão aí, tá? Que galera Sucesso Eu vou já ver Estamos, galera Prontinho Travou Contas as 7 moedas aqui Beleza, galera? É... Esse é o máximo aí 8 moedas que o cachorro entrega Por dia, né, galera? Vamos ver se mais pra frente aí Atualiza, né? Se aqui ele coloca A... A... A quantidade de moedas aqui Pra cada cachorro que a gente tem, né, galera? Se colocar mais 3 ali Dropa mais moedas, certo? Cara, se você curtiu aí, mano Deixa o seu likezão aí Pra fortalecer Agora eu vou gravar um vídeo aqui Como conseguir Pegar o Líder 5 No Amigo de Verdade, tá, galera? Então pra você não perder nenhum conteúdo Aí já se inscreva, mano Beleza? Marca as notificações aí Compartilhe para os amigos e tudo mais E eu vou deixar aí também na descrição É... O link para os meus canais novos aí Que eu mencionei, tá bom? Beleza? Que aí quando eu começar a produzir lá Você já vai ter... É... Você vai ser notificado já Tá bom, galera? Então esse foi o vídeo de hoje Agradeço mesmo pela sua presença E sua audiência aí Um grande abraço E... Fui! Sucesso! Sucesso!